Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Já de antemão, peço desculpas pelo áudio, porque geralmente os vídeos com melhor qualidade da minha voz que eu tenho feito ultimamente, eu tenho gravado pela GoPro, só que a GoPro não tem uma entrada de microfone, então o que eu faço? Pego uma pelinha sem vergonha que eu tenho aqui, gravo no celular, só que hoje eu vou precisar usar o meu celular para falar com o Celsinho, porque hoje eu vou fazer uma gravação para ele. Ele me mandou duas músicas aqui, o Aposan gravou uma música, o Mike gravou outra, um trabalho que ele está fazendo, ele me convidou para fazer essas duas músicas, mas eu acho que tem outras músicas dele, nesse projeto que ele está fazendo. Enfim, é isso. Dada a desculpa do áudio, a princípio que eu estou fazendo aqui, eu estou dando uma timbrada, mas assim, sinceramente, nem timbrando muito, porque sabe aquela história de time que está ganhando não se mexe? Eu tenho feito alguns timbres para o meu canal e o som do baixo tem ficado incrível, basicamente o que eu tenho feito. Muita gente me pergunta, poxa, o que você fez? O que você usou? Baixo com ativo ligado, que esse baixo tem um sistema ativo maravilhoso, e também a construção dele, a captação, é tudo muito boa, então assim, esse baixo por si só, é metade do caminho andado, do baixo para esse pedal, esse base compressor, ele é uma linha, pode-se dizer que seria uma linha de entrada, porque ele tem um preço mais acessível, chama Slapper, mas cara, ele é muito bom, ele é muito bom, ele tem poucos parâmetros, já fiz até um vídeo aqui no canal falando sobre ele, mas ele tem pouquíssimos parâmetros, mas os poucos parâmetros que ele tem já são muito presetados para funcionar com baixo ativo, nesse caso, o input manda menos sinal, ou com baixo passivo, daí eu pego e mando mais sinal no input. Sustain level, mas assim, cara, ele manda um sinal muito bonito para dentro da interface. Gravo na minha SSL 2, e a SSL 2 ela tem uma coisa que para mim é fantástica, que é, fora o fato do pré dela ter um sinal muito bom, muito bonito, carrega toda a identidade da SSL, ele tem esse botãozinho aqui, que é o 4K, que é como se fosse uma simulação, mas não uma simulação digital, é analógico, isso aqui é analógico, das clássicas SSL 4000, que é uma interface, uma mesa gigante da SSL, que não fabrica mais, mas eles, para manter essa identidade, eles colocaram aqui, ou seja, fazendo essa simulação analógica dessa mesa de som. Daí eu jogo aqui para dentro, aqui para dentro, eu estou usando o que eu sempre uso, que é o dark glass, que é esse bruguinho aqui. Então, basicamente, esse é o caminho que eu estou fazendo, e o timbre, cara, sensacional. Geralmente, eu gravo com um pré que eu tenho aqui embaixo, que é o David Eden, que tem um som incrível, ele é um pré, enfim, eu sou apaixonado, mas ele está quebrado. Então, vamos dar uma ouvidinha aqui no que o Celsinho fez. Tá, e por que que eu estava, não sei por que que eu estou com esse fone na cabeça, e o som aqui, não vai dar para vocês terem uma noção, porque, como eu falei, o áudio da GoPro, numa sala não tratada, não é a melhor referência, mas confie em mim, tá bonito pra caramba. Definido pra caramba, bonito. Provavelmente, vocês estão ouvindo um som espalhado, maçarocado, mas tá bonito. Celsinho! Celsinho! Eu estou aqui, né, curtindo meus sublases de novo, aquele link no Instagram, aí eu conheci os alunos, eu conheci o dedo. Tá ainda com cara de cera? Tá com cara de cera ainda? Daí, o que que eu fiz? Eu usei ele, e eu usei esse... esse... Nectar. Ó, eu vou colocar a voz dele como estava, daí você, ó... Ah, você tá usando o Reaper também? Tô usando o Reaper. Ó, ouve a voz, sem plugin nenhum. Quase certeza que essa bússola tá quebrada... Agora? Quase certeza que essa bússola tá quebrada... Yes! Legal, né? Legal, né? Olha, tô vendo, tô estudando pelo celular, eu tô sacando, eu vi o upgrade. Enfim, no bololô, dá até pra sentir. Quase certeza que essa bússola tá... Cara, eu consegui escutar a diferença pelo celular, sim, cara. Legal, né? Que doido. Pois é. Muito legal. Isso aí, cara, legal, manda ver então, Duca. Cara, muito louco, hein, cara. Vou gravar aqui, tá? Tá, da hora. Aí depois, quando você puder, manda um bom sininho pra eu ter um... Isso. Pra matar a curiosidade. Aqui já é com a matéria do aposão, então? Sim, sim. Ah, desculpa. Então tá, aí, não... Fui... Eu achei que sim, cara. Eu acho que sim. Fui eu que fui burro. Eu acho que sim. Fiquei de mandar pra você com a matéria do aposão. Então fui com a matéria do aposão. Tá. Então aqui, esse aqui é sem baixo. Não, não quero mais tomar esse tempo, não. Nunca se tem gravar agora, né? Vou gravar, só o senhor. Qualquer coisa eu tô aqui, mano. Qualquer coisa dá um salve. Tá bom, mano. Que horas são aí agora? Agora, aqui são 9h40. Aí deve ser o quê? 4h40 aqui. É. É nóis, mano. Parar, porque eu não estou aqui, viu? Beijo, mano. Apenas se pra galera que tá vendo o vídeo aí, tá? Falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fazemos uma versão. Mais uma versão. O que é isso? O que é isso? Mano, o Celsinho é muito gênio esse moleque. Ele não se contenta com coisas simples, ponto final. Pra ele, a hormona tem que ter complexidade. Não é complexidade de tocar rápido, não é isso. Complexidade tonal. Cara, daí você vai ouvindo as tensões que ele vai criando. Isso porque eu tô tentando focar no meu trampo aqui. Mas de vez em quando eu me desconcentro. Porque ele vai criando umas tensões tonais. Que é coisa de quem não se contenta. Celsinho, então fica aqui expresso nesse vídeo. Pra todos que estão me vendo. A minha admiração por você, meu jovem. Você é embaçado. E pra você que chegou até aqui nesse vídeo. Muito obrigado. Por mais um vídeo. Eu não falei isso, mas falo agora. Se você é novo aqui, seja mais do que bem-vindo. Se inscreva no canal. Aperte o sininho. Dá like no vídeo. Essas coisas que o YouTube sugere que a gente peça pra vocês. Porque dessa forma, vocês ajudam a propagar e espalhar o canal. Beleza, gente? Muito obrigado. Ah, e se você ainda não é meu aluno. Vale informar. Eu tenho um curso de contrabaixo online. Curso Gravidade. Você será mais do que bem-vindo. Pra ser meu aluno. Tá bom? Valeu. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.